A plataforma Manilo Peçanha, ela estabelece os indicadores e traz os resultados todos os anos para nós, isso desde 2017, do IFMG Pui, mas de todas as outras instituições de educação pública voltada para o ensino técnico no Brasil. E esse indicador específico é um que a gente conseguiu evoluir bastante desde o início da nossa gestão aqui no começo de 2020 e isso é um fruto do trabalho pesado, um trabalho, uma dedicação muito grande de todos os servidores aqui do campo, os professores, os técnicos administrativos e também do engajamento dos estudantes, das famílias e da comunidade como um todo que tem nos apoiado de uma forma muito grande. Então, esses indicadores de percentuais legais, eles preconizam que os institutos federais precisam de ter pelo menos 50% das vagas voltadas para cursos técnicos e 20% para a formação de professores. Esse é um indicador que nós ainda não estamos bem, mas nós já evoluímos muito. No indicador de oferta de vagas do curso técnico, nós pulamos de 28,1% para 46,7% agora em 2022. O outro indicador, que é a relação aluno-professor, nós teríamos que ter no mínimo 20, que é o número de alunos por professor que tem aqui no Instituto Federal. Nós saímos de 18,9% em 2019, agora nós estamos com 24,72% desse indicador para alunos presenciais. E a nossa grata surpresa, que na verdade não tem nada de surpresa, a gente vem trabalhando forte para melhorar os indicadores, nós evoluímos de 13,6% para 63,1% no indicador de eficiência acadêmica, que representa um aumento de 364%. E esse indicador especificamente, ele trata não só do número de matrículas que nós conseguimos aumentar, mas também da quantidade de alunos que formam em função da quantidade que entra. E tem alguns outros parâmetros que são usados para calcular esse indicador. Daí a importância da gente fazer uma gestão voltada para esse tipo de indicador, que isso vai nos levar a se tornar uma instituição de educação com muita qualidade, pública, gratuita, inclusiva e cada vez mais presente na comunidade piuiense. Tá certo, Humberto. E quais são os cursos aí que vocês oferecem de acadêmicos? João Vitor, atualmente nós temos a oferta do curso de graduação, bacharelado em engenharia civil, que são 40 vagas anuais. Nós temos o curso técnico em edificações integrado ao ensino médio, que são 80 vagas anuais. Nesse curso, o estudante aí que vai ingressar no primeiro ano, ele tem a oportunidade de fazer os três anos do ensino médio, junto com o curso que vai dar uma condição de profissionalização para ele. Então ele vai sair daqui, que seja para fazer um curso superior, mas ele já vai estar preparado para atuar no mercado de trabalho e gerar renda para ele, enquanto estiver fazendo um curso superior ou ir direto para o mercado de trabalho. Atualmente nós temos também a oferta da educação básica na modalidade de pós-graduação, que é uma parceria do IFMG com o município, através da Prefeitura e da Câmara Municipal também. Nós iniciamos a oferta este ano com 100 vagas. O processo seletivo nosso teve 2 mil inscritos para 100 vagas. Esse curso está rodando e é um curso que busca... O principal objetivo dele é capacitar ainda mais os servidores da rede municipal, mas ele é aberto ao país como um todo. E aí, no momento, nós temos esses cursos sendo ofertados. No final do ano passado, nós ofertamos um curso de formação rápida, que é em atendimento educacional especializado, que também foi um sucesso, parceria também com a Prefeitura e com a Câmara, o que aumentou o uso aqui da estrutura e do IFMG como um todo e traz o retorno para a comunidade. Muito bacana, Humberto. E vocês estão tendo uma alta demanda, né? E eu gostaria de saber, com essa alta demanda, se tem novidades aí vindo para esse ano. Bacana, João Vitor. Nós sempre temos uma cobrança muito grande da população conosco sobre por que não existem outros cursos sendo ofertados aqui. E aí é importante que a comunidade tenha consciência que nós temos um número de professores limitados aqui, que são 20 professores. A gente não tem uma capacidade de ofertar enquanto o nosso tamanho for do que a gente chama de campus avançado, que parece que é bom, mas não é essa maravilha toda. Nós temos essa limitação na capacidade de oferta. Mas para esse ano, em parceria com a Câmara Municipal, que destinou algumas emendas impositivas, com a Prefeitura Municipal, e a gente está na expectativa de um aumento de verba ainda este ano, a gente tem a previsão de oferta de cursos de formação inicial ou continuada, que são cursos rápidos. E, a princípio, os cursos que vão ser ofertados a partir do segundo semestre vão ser o cuidador de idosos, produtor agropecuário, turismo e serviços de atendimento administrativo, que é um curso de formação rápida voltado para o comércio. A gente fez um levantamento dessa demanda, conversamos com alguns parceiros e pessoas que têm a noção do que o mercado de trabalho local está demandando e a gente quer atuar enquanto instituição de educação para poder fomentar e ajudar as pessoas a melhorar o retorno, a renda deles em casa e também a prestação de serviço para a comunidade em geral.